Francisco Bernardone nasceu em Assis, na Úmbria, Itália, em 1182. Era filho de Pedro Bernardone, um rico comerciante, e pia de família nobre da Provença. Na juventude, Francisco era muito rico e esbanjava dinheiro com ostentações. Os negócios de seu pai não lhe despertaram interesse, muito menos os estudos. O que ele queria mesmo era se divertir. Por volta de seus 20 anos, uma guerra começou entre as cidades italianas de Perugia e Assis. Ele queria combater, mas caiu enfermo. Durante a doença, Francisco ouviu uma voz que dizia, Servir ao amor e ao servo. A partir disso, começou a peregrinar, buscando entender o que Deus queria dele. Certa vez, ao encontrar um leproso, apesar da repulsa natural, beijou o doente. Foi um gesto movido pelo Espírito Santo. Um dia, Francisco foi até a pequena igreja de São Damião, que estava em ruínas, onde recebeu a ordem de Cristo, que dizia, Vai restaurar minha igreja, que está em ruínas. Francisco vendeu tudo o que tinha e levou o dinheiro ao padre da igreja de São Damião e pediu permissão para viver com ele. Francisco tinha 25 anos. Partindo em missão de paz e bem, seguiu com perfeita alegria o Cristo pobre, casto e obediente. Logo, outros jovens vieram participar do grupo. Juntos, pediam esmola, trabalhavam no campo, pregavam, visitavam e consolavam os doentes. A partir daí, Francisco dedicou-se a viagens missionárias. Roma, Chipre, Egito, Síria, peregrinando até a Terra Santa. Em 1223, foi a Roma e obteve a aprovação da Regra de Vida Franciscana. Em 1224, recebeu os estigmas de Cristo. Já enfraquecido por tanta penitência e cego, Francisco de Assis morreu no dia 3 de outubro de 1226, deitado sobre cinzas e rodeado por seus co-irmãos. No dia 16 de julho de 1228, Francisco de Assis foi canonizado pelo Papa Gregório IX, um testemunho de pobreza, humildade e amor a Cristo. São Francisco de Assis, rogai por nós.